E o SBT News conversou com exclusividade com o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, coordenador do grupo de trabalho da PGR, responsável pela investigação dos atos golpistas. Acompanhe. Essa semana o STF abriu, doutor, as primeiras 100 ações penais, quer dizer, transformou as primeiras denúncias do 8 de janeiro em processos penais, em ações penais. Eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente, quer dizer, o que muda isso no processo, quer dizer, que fase essa nova, nesses casos específicos, no contexto geral das investigações do grupo de trabalho. Essas primeiras denúncias recebidas estão exatamente comprovando que o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, tomou medidas corretas de combate aos atos antidemocráticos. medidas jurídicas pertinentes, medidas jurídicas fundamentadas, que foram consubstanciadas em denúncias. Essas denúncias foram reconhecidas agora pelo Supremo Tribunal Federal, essa primeira leva de 100 denúncias, como aptas a dar início à ação penal, e é isso que vai transcorrer. Feita, recebida a denúncia, nós vamos partir para a fase de instrução processual. Agora não se trata mais de um inquérito em si, vai se tratar de uma ação penal. E nessa ação penal, as partes, o Ministério Público e a Defesa, vai ter oportunidade, diante do juiz competente, de fortalecer suas provas e de trazer novas provas para os autos, a fim de dar uma solução ao caso. E a solução para o Ministério Público Federal é exatamente a condenação daqueles que foram denunciados. Quer dizer, então, os acusados, os primeiros acusados que agora viraram réus, ainda não são, a transformação em réus não faz deles culpados. O Ministério Público ainda vai levantar provas para conseguir pedir a condenação deles. E nesses casos primeiros, doutor, que tipo de condenação, quer dizer, dá para fazer um panorama de quanto o Ministério Público, de quantos anos, se condenados, como almeja o Ministério Público, eles podem ser apenados? O Ministério Público ofereceu as denúncias com base na materialidade e autoria de cada um desses denunciados, individualizando a conduta deles. Logicamente que, para a condenação, nós vamos oferecer novas provas, ouvir, por exemplo, as testemunhas e algumas diligências que nós já pedimos na denúncia, para que sejam cumpridas, e a defesa vai ter oportunidade, em observância ao princípio do contraditório que está na Constituição, de também oferecer as suas razões e oferecer as suas provas, para que o juiz possa decidir. Bom, verificado e corroborado esses indícios de materialidade e autoria, logicamente, o caminho será a condenação. E é isso que esperamos. Lógico que a defesa espera uma posição adversa à condenação. Mas, diante do material probatório que nós já colocamos na denúncia, que foram coligidos de forma, observando cadeia de custódia, observando os requisitos processuais penais, e, em face da densidade dessas provas, nós demos o caminho pela condenação. A condenação, ela pode ficar circunscrita de acordo com o antecedente de cada um, de acordo com o que cada um praticou, de acordo com o que cada um fez. Então, mas a pena máxima, por exemplo, dos executores, daqueles que praticaram aqueles atos de vandalismo dentro dos prédios públicos, pode chegar a 30 anos. Isso não quer dizer que vão ser condenados a 30 anos. Pode ser condenados a pena mínima de cada um dos crimes somados. E, dos incitadores, podem chegar a um pouco menos de quatro. Os ministros analisaram as denúncias e dois deles fizeram votos divergentes em alguns pontos em relação ao relator, que foi seguido pela maioria dos ministros do Supremo. Eu queria que eles apontam, por exemplo, no caso dos incitadores, ter visto o menor número de provas. É mais difícil fazer a acusação em relação aos não executores, quer dizer, às pessoas que não estavam efetivamente nas invasões, e que de forma isso pode ser fortalecida na instrução, ou o que está ali é o que vai ser oferecido no final do processo? Olha, diante de um grupo colegiado, ou seja, de um tribunal, é natural que haja divergência, porque cada juiz que compunha aquele colegiado, no caso, cada ministro, tem a sua convicção, todos têm notório conhecimento jurídico, e cada um segue determinada linha de pensamento. Então, a divergência é natural nos órgãos colegiados. No caso, a maioria seguiu os fundamentos do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República. Então, para mim, isso já é suficiente para mostrar o quanto sólida está cada denúncia dessa. A densidade das provas já produzidas inicialmente. Lógico que essas provas vão ser corroboradas na justiça, na instrução criminal. E essa instrução criminal, a maneira que ela será efetuada, vai depender do ministro relator, do ministro Alexandre de Moraes. Doutor Castro, Federico, 100 denúncias já foram transformadas em ações penais, e outras 200 denúncias estão sob análise no plenário virtual do Supremo, envolvendo esses dois núcleos de executores e de incitadores e autores intelectuais, correto? Nesses dois grupos ainda há uma série de denúncias, quer dizer, acabado em 5 de maio a análise dessas 200 novas que estão sob análise dos ministros, um novo pacote desse grupo virá. Quer dizer, tem uma estimativa de quantos serão só nesses dois, até entrar nos outros núcleos, que são os financiadores, que são as autoridades omissas? A condução dessa fase depende do ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ele que determina quantas denúncias deve submeter ao plenário a cada vez. O nosso trabalho do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, nessa fase foi concluído, que foi o oferecimento da denúncia. Nós oferecemos mais de 1.300 denúncias. Então, essas 1.300 denúncias deverão ser apreciadas ainda pelo tribunal. Transformada em ação penal, vai haver a instrução processual. A instrução processual da ação penal. Essa instrução processual é a que vai ser definida pelo ministro Alexandre de Moraes, a forma como vai se dar. Ele tem, por exemplo, ele pode delegar para juízes, de primeira instância, fazer essa instrução processual. Essa não é uma decisão e nem uma manifestação do MPF. Isso compete ao Supremo. Quem fará a instrução desses processos? Sim, isso vai competir ao Supremo Tribunal Federal definir qual o método que eles vão usar para fazer a instrução criminal. Logicamente que o MPF vai se fazer presente nessa instrução, independentemente do método que vai ser eleito pelo Supremo Tribunal Federal. Mas os procuradores da República, o MPF em si, o MPF, o MPF, estará presente nessas instruções. Nessas 1.300 denúncias já apresentadas, elas são exclusivamente de executores e incitadores e autores intelectuais? Ou ela já entra nos outros núcleos, essas que estão aí na fila para análise? Bom, as investigações foram divididas em quatro núcleos. Então, dois núcleos foram praticamente desesgotados, que são os dos incitadores e executores. Há um remanescente muito pequeno a respeito desses núcleos. E existe já uma pessoa denunciada também no caso de autor intelectual por omissão imprópria. Eu diria por omissão imprópria, que é um policial legislativo. Agora, nós estamos dedicados a levar o nosso empenho para os outros dois núcleos. Ou seja, exatamente dos financiadores e das autoridades com omissão imprópria. Nós entendemos que as autoridades com omissão imprópria devem ser o próximo ponto que dá ênfase da investigação. Embora estejamos continuando investigando também a questão dos financiadores, que é uma investigação mais complexa, que envolve quebras de sigilos. Então, envolve mais trabalhos sobre essa investigação, que envolve perícia. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tomar as atitudes da forma mais rápida possível, da maneira como nós fizemos com executores e com os incitadores. Dando uma resposta rápida para que a sociedade possa tomar conhecimento desse resultado de forma pedagógica. Doutor Carlos Federico, hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro foi ouvido pela Polícia Federal em um desses inquéritos, o 4921, sobre os incitadores e perguntado também sobre outras questões. O fato dele ser investigado nessa frente específica significa que ele vai ser investigado só por esse possível ato ou ele pode ser investigado em outras frentes, as investigações estão em aberto em relação aos outros núcleos, já que há uma série de fatos e ele é uma pessoa central em todo o processo. Quando nós pedimos a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse grupo de incitadores, foi para investigar exatamente uma repostagem que ele teria feito de um terceiro. e também verificar a amplitude da difusão dessa reportagem e se ela poderia ou não influir de um novo evento semelhante ao dia 8, por exemplo, que aí caberia na incitação. Pedimos uma série de diligências, inclusive periciais, a respeito desse tema, então nós vamos esperar essas diligências periciais para ver as provas que nós temos, analisar o porquê que o ex-presidente fez aquela publicação e verificar se há indícios de materialidade de autoria por oferecimento de denúncia. Havendo, será oferecida a denúncia. Havendo, terá outra atitude a ser tomada. Ou complementação de provas, ou arquivamento, depende do que ocorrer. Doutor Carlos Federico, nos últimos 10 dias, as imagens inéditas da totalidade das câmeras de segurança do Planalto divulgadas trouxeram aí uma série de repercussões e até trouxeram fatos novos, talvez, para as investigações criminais. O senhor, desde que conheceu ali o conteúdo de figuras que até agora não tinham aparecido, traz algo novo, são imagens a serem aprofundadas? Como é que o Ministério Público vê a divulgação e vê a análise? Quer dizer, isso é importante no contexto das descobertas e das investigações? Mas, aquelas imagens que foram veiculadas dentro do Palácio do Planalto e vinculadas ao GSI, realmente se demonstraram muito graves. É uma gravidade que nós poderíamos achar uma gravidade, assim, forte do envolvimento de servidores militares no ato do dia 8. Mas, cada imagem que se analisa tem que ser analisada não só daquilo que é publicado, tem que ser analisada no contexto para nós sabermos como foi que isso ocorreu. Esses fatos que foram publicados são fatos relacionados à autoridade com omissão imprópria. E é agora que nós vamos entrar nesse tema de omissão imprópria, aprofundar exatamente essas investigações dessas autoridades que praticaram esses atos de omissão. Se essas autoridades aderiram ao ato, ou se essas autoridades simplesmente não tiveram capacidade operacional ou nem discernimento operacional para atuar no momento, ou se foi uma incompetência mesmo administrativa que ocorreu naquele momento. O fato é que nós não podemos desprezar de forma alguma aquelas imagens. Aquelas imagens têm que ser analisadas sim, as pessoas envolvidas nelas têm que ser ouvidas como já estão sendo, ouvidas já foram ouvidas algumas, e tem que se aprofundar essas investigações para saber a responsabilidade e a culpabilidade de cada um. O Ministério Público está estudando esses fatos, vai investigar, vai aprofundar essas investigações junto com a Polícia Federal, para nós termos a conclusão de verificar em termos de materialidade e autoria para oferecimento de eventual denúncia quanto aquelas pessoas que foram identificadas naquela imagem. E veja bem, as investigações continuam, as investigações não pararam, esses dois núcleos agora vão ser prioridades, e não existem só a questão das imagens do GSI, nós temos que saber também por que, por exemplo, que a Polícia Militar não funcionou. Se ela tivesse funcionado, não teria ocorrido o dia 8. Nós temos que saber o que aconteceu em termos de segurança pública. Nós temos que saber o que aconteceu em termos de inteligência, por que o serviço de inteligência não funcionou e não detectou isso. Então, há uma série de circunstâncias que têm que ser investigadas para que nós possamos exatamente chegar a uma conclusão dessa fase, desse núcleo das autoridades com missão imprópria. Para encerrar, o senhor, imagino que desde que começaram os trabalhos da equipe, vocês estão tendo aí noites em claro e finais de semana sem descanso. O senhor acha que o trabalho está no meio, está perto do fim, fazendo uma estimativa aí pela experiência de vidro do senhor? O senhor acha que tem muito ainda a se fazer nesses processos, ou a gente termina o ano ainda falando disso? Olha, para mim, toda investigação tem que ter começo, meio e fim. Nós não podemos ficar numa insegurança de ficar investigando o tempo todo o mesmo fato, sem dar uma conclusão e uma resposta definitiva para a sociedade. Então, tem que se fixar o recorte do que vai ser investigado e o recorte daquilo que se busca a responsabilidade para mostrar para a sociedade que esses atos não podem se repetir, buscar a culpabilidade daqueles que praticaram, mas não só aqueles localmente, como já foram denunciados os executores e os incitadores, mas, principalmente, a cadeia de comando. Onde está esse comando? De onde isso surgiu? Para que nós possamos exatamente buscar responsabilizar aquelas pessoas que estão por trás dessa situação toda, ou se omitindo, ou financiando aquele ato do dia 8. E aí